Olá, boa noite alunos da terceira série do Ensino Médio. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Matemática. Eu sou a professora Inês e o tema da nossa aula hoje é Pirâmide e Cone. Razão de Semelhança. Esta aula faz parte do material Aprender Sempre, volume 2. E nós estamos na última aula da sequência de atividades, número 3. Então, se você tem esse material, separe ele aí. E separe também folhas para anotações, continhas, lápis, borracha, caneta, ok? Muito bem, conto com a presença da professora Roberta para me ajudar no chat dessa aula. Boa noite, professora Roberta, tudo bem? Boa noite, professora Inês. Boa noite, alunos, professores e pais que sempre acompanham as nossas aulas aqui no Centro de Mídias. Então, se prepare para a aula de hoje. Vamos fazer várias continhas. Faça todas as continhas, acompanhe a aula, mande as respostas para o seu professor lá no chat. E você, professor, passe para a gente se o aluno está conseguindo acompanhar, quanto que deu valor, tá bom? Essas coisas para a gente poder fazer essa aula participar bem, ter uma coisa bem participativa, tá bom? Então, conto com vocês. Vamos começar, professora Inês? Vamos. Vamos, então, começar relembrando pirâmides e cones. Muito bem. Quando nós falamos em pirâmides, nós estamos falando em um sólido geométrico que possui uma base e as suas faces laterais são triangulares. Observe a pirâmide que está à esquerda do seu slide, em azul. Ela possui uma base, que nesse caso aqui, ela parece que é quadrada, mas pode ser retangular, tudo bem. Tem um vértice e observe o formato das faces laterais, são triângulos. E, à direita, nós temos um cone. O cone, ele tem uma base circular e a lateral é um setor circular. Então, se você observar na figura, embaixo dele nós temos uma circunferência e nós temos um vértice lá em cima. Muito bem. Eu quero, então, hoje, nessa aula, mostrar para vocês as razões de semelhança. Mas, para isso, primeira coisa, vamos entender quando é que a gente pode ter a razão de semelhança entre uma pirâmide e um cone. Então, aqui eu tenho uma pirâmide de base quadrada. Então, tem um quadrado embaixo e as faces são triangulares. E aqui eu tenho um cone. Embaixo, a base é circular e tem os vértices aqui em cima. Muito bem. Eu só posso falar em razão de semelhança quando o círculo do cone se encaixar dentro desse quadrado da pirâmide e elas tiverem a mesma altura. Tranquilos? Então, falo em razão de semelhança quanto a base do cone encaixa tangenciando os lados da base da pirâmide, que no caso é um quadrado, e elas possuem a mesma altura. Tranquilos até aqui? Muito bem. Então, agora nós vamos começar a pensar como fazer essas razões de semelhança. Então, eu tenho o desenho de uma pirâmide e, do lado de cá, um cone. Então, eu tenho a área da base dessa pirâmide e tenho a área da base do cone. Imagina que eu faça um corte. Então, eu vou ter a área dessa secção, tanto na pirâmide quanto no cone. Então, essa pirâmide e esse cone têm a mesma altura H. E este corte foi feito do vértice para baixo a uma altura H. Então, eu tenho que o H é a altura da pirâmide do cone e o H do vértice para baixo é a altura onde foi feito o corte. Muito bem. Lembra, razão de semelhança, a gente indica pela letra K. Ótimo. Então, se eu quero encontrar K entre essas duas figuras, eu obtenho, de que forma? Efetuando uma razão de H por H. Então, K é igual a H dividido por H, tanto na pirâmide quanto no cone. Tudo bem até aqui? Então, se eu faço das alturas, a altura é uma medida linear. Então, K também é linear, isto é, é do primeiro grau. Ok? Muito bem. Agora, vamos pensar na área da secção e na área da base. Então, se eu pego a pirâmide, encontro a área da secção, lado vezes lado, e encontro a área da base, lado vezes lado, muito bem. A área é uma medida ao quadrado, porque eu estou multiplicando duas medidas, né? Largura e profundidade. Então, o K, ele também estará ao quadrado. Então, se eu divido a área da seção, que é o corte, pela área da base, eu tenho K ao quadrado, tanto para a pirâmide quanto para o cone. Muito bem. E agora, imagina que eu quero fazer o volume. Então, quem é volume 2 e volume 1? Volume 2 é o volume deste corte menor, que é em relação ao H. E quem é o volume 1? O volume 1 é o volume total, tanto da pirâmide quanto do cone. Mas se a gente pensar na unidade de medida do volume, então, ela pode ser centímetros ao cubo, decímetros ao cubo, metro ao cubo, porque nós estamos multiplicando três medidas, largura, comprimento e altura. Então, o K também estará elevado ao cubo, tanto na pirâmide quanto no cone. Muito bem. Esta aula é um pouquinho difícil, mas vamos com calma que a gente chega lá. Então, preste atenção neste primeiro exemplo. A pirâmide quadrada, então, eu tenho uma pirâmide quadrada de aresta da base 5 centímetros, que é esta setinha em verde. Foi feita uma secção. O que é uma secção? É um corte. Um corte paralelo à base a 3 centímetros de altura. Está vendo essa setinha em azul que eu coloquei? Da base para cima, a 3 centímetros foi feito um corte nessa pirâmide, paralelo à base. E a aresta deste corte também mede 3 centímetros. Isso significa que o tamanho desta aresta do corte é 3 centímetros. Ele quer que você calcule o valor da altura total dessa pirâmide. Você pode dizer, mas eu consigo fazer isso? Claro, vamos fazer por partes. Então, aqui eu coloquei para você duas relações importantes. Primeiro, que K é H dividido por H e que K² é a área da secção dividido pela área da base. Muito bem. Então, se eu quero encontrar a área da secção, o que eu faço? Eu vou olhar qual é a aresta. Ah, tá, mas espera aí. A aresta da secção é de 3 centímetros. E ele está falando que a pirâmide é quadrada. Ah, tá. Então, eu faço 3 vezes 3, que é a mesma coisa que 3². Centímetros quadrados. Você fala, professora, você não vai resolver? Não. Porque o nosso objetivo não é encontrar a área, é encontrar a altura. Então, eu vou deixar em função do quadrado e daqui a pouco você vai entender por quê. Tá bom? Muito bem. Vamos, então, fazer a área da base? Qual é mesmo a aresta da base? Opa, 5 está aqui embaixo. Então, eu vou ter 5 vezes 5, que é a mesma coisa que 5². Centímetros quadrados. E eu quero saber quem é Hzinho. Mas cadê Hzinho? Ah, espera aí. Eu te expliquei que o Hzinho é a altura que vai do vértice até o corte da secção. Ah, tá, mas eu não tenho. Tudo bem, eu não tenho. Mas eu sei que este Hzinho, eu encontro pegando o valor do Hzão e tirando 3. Isso mesmo. Então, o Hzinho vai ser o Hzão menos 3. Tranquilo até aqui? Muito bem. Professora Roberta, você entendeu? Sim, eu quero fazer um comentário. Vocês têm que imaginar que você tinha uma pirâmide grande e dessa pirâmide grande você cortou e formou uma pirâmide menor. Então, o que a professora Inês está comparando é o quê? A área da base da pirâmide menor, a área da base da pirâmide que você tinha do início. A altura da pirâmide maior e a altura dessa pirâmide pequenininha que você fez o corte. Então, ela só está pensando na pirâmide grande e numa pequena que foi o corte. Tá bom? Vai lá, professora Inês. Muito bem. Isso mesmo. Então, complementou, fechou o raciocínio? Tudo tranquilo agora? Então, tá bom. Então, agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar e calcular a relação que existe aqui. Muito bem. Quem é a área da secção? É 3². Quem é a área da base? É 5². Aí você fala, mas K² eu não tenho. Não, você não tem. Mas você sabe que K é H dividido por H. Então, eu sei que isso daqui é igual a H dividido por H². Ah, perfeito. E quem é Hzinho? Hzinho nós colocamos aqui do lado. É o H menos 3. Então, eu vou ter 3² sobre 5², que é igual a H menos 3 dividido por H². Hzão. Isso, Hzão menos 3 dividido por Hzão. Ótimo. Eu preciso encontrar Hzão. Então, observe que esta fração, 3² sobre 5², nós também podemos escrever como 3 sobre 5 e deixar o quadrado lá fora. Não é verdade isso, pessoal? Verdade, né? Muito bem. Por que eu estou fazendo isso? Porque se eu tenho potência 2 dos dois lados da igualdade, eu posso cortar essa potência. Então, eu fico com uma expressão bem mais simples. Eu fico com 3 sobre 5, que é igual a H menos 3 dividido por H. E que aí está fácil, hein? Por quê? Porque eu posso multiplicar os extremos, 3 vezes H, e multiplicar os meios. 5 que multiplica H menos 3. Tranquilo até aqui? Muito bem. Então, o que eu tenho que fazer agora? Aplicar a distributiva. 5 que multiplica H e 5 que multiplica menos 3. Então, observe aqui, que eu já coloquei para você a distributiva, 5 vezes H, menos 5 vezes 3. Perfeito. Peguei o 3H e vou mandar ele para o segundo membro. E vou pegar o 5 vezes 3 e mandar para o primeiro. Então, nós ficamos com 15, que é igual a 5H menos 3H. 5 tira 3, 2. Pego 2, passo dividindo, 15 dividido por 2. Então, encontro que a altura da pirâmide maior são 7,5 centímetros. Que trabalhão, hein, gente? É, exatamente. Não é muito fácil. Mas nós vamos tentar fazer uma atividade por partes. Ok? Muito bem. Então, observe essa atividade 2. Nós temos uma pirâmide. Essa pirâmide tem a base retangular, porque ela tem arestas 4 e 8. Foi feito um corte 2 centímetros para cima da base. E nesse corte, as arestas têm tamanho 2 e 4. Muito bem. Então, primeiro, eu quero que você encontre quanto é a área dessa secção, quanto é a área da base e qual é a expressão do Hzinho. Ok? Professora Roberta, você entendeu o que tem que fazer? Sim, eu vou dar mais uma explicaçãozinha. Então, eles vão fazer a área da secção. Ou seja, olha a secção, não é 2 e 4? Então, eles vão ter que fazer 2 vezes 4. A área da base, não é 4 e 8 as dimensões? Vai fazer 4 vezes 8. E depois, eles vão pensar qual é o Hzinho. Lembrando que o Hzinho, ele vai ser o H menos o corte que está ali do lado, que eu não posso falar a medida, porque senão eu já dou resposta. Então, eles vão ter aí 2 minutos para colocar quanto é a área da secção, quanto é a área da base e quanto é esse Hzinho em função do H maiúsculo, que é o Hzão. E já voltamos. E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Voltamos. Olha, gostei de ver. O pessoal conseguiu fazer a área da secção. A área da secção, 2 vezes 4, 8. A área da base, 4 vezes 8, 32. Isso mesmo. Colocar até as unidades. E colocar o que é a altura menor, que é o Hzinho. Nada mais é que o Hzão, que é a altura da pirâmide maior, menos 2. Certo, professor Inês? Vamos dar uns abraços aí. Pessoal de Osasco, Leste 5, Jacareí, Monte Aprazível, Dourado, Fernão, Cidade Quadra, daqui de São Paulo, Centro-Oeste, Centro-Sul. E aí, vamos montar? Vamos. Eu sei que não é fácil, é uma aula pesada, né, pessoal? Mas, de pouquinho em pouquinho, a gente chega lá. Então, vem comigo. A área da secção, pego as arestas, 2 vezes 4, portanto, eu vou ter 8 centímetros quadrados. A área da base, pego as arestas, 4 vezes 8, portanto, 32 centímetros quadrados. E o Hzinho, toda razão, pego a altura maior, que é o H, e tiro a altura que foi feito o corte, 2. Muito bem. Agora, vamos montar a relação, como a gente fez na outra, no exemplo? Vamos lá. Área da secção, 8, dividido por área da base, 32, que é igual. Lembra, no lugar de K, nós vamos colocar o Hzinho sobre Hzão, ao quadrado. Perfeito. Aí, você fala, professora, e agora? Bom, agora, eu vou ter que começar a pensar em simplificar as coisas para tentar encontrar um quadrado no primeiro membro e um quadrado no segundo membro para cortar os quadrados. Senão, eu vou cair em uma equação de segundo grau e o negócio vai ficar difícil, certo? Então, olha a dica que eu te dou. 32 está ou não está na tabuada do 8? Tá? Então, vamos simplificar? Se eu simplificar em cima e embaixo por 8, 8 dividido por 8, 1. 32 dividido por 8, 4. Está começando a entender? Então, vamos lá. Hzinho, vamos substituir? Hzão menos 2, dividido por H ao quadrado. Ah, peraí, 1 quarto. O 4 embaixo não é 2 ao quadrado? E 1 também é 1 ao quadrado? Então, eu posso escrever como 1 sobre 2, tudo isso ao quadrado? Ah, vem cá, ó. 1 sobre 2 ao quadrado, que é igual a H menos 2, Hzão, né? Dividido por Hzão ao quadrado. Agora, está fácil, hein? Corta os quadrados e coloca para mim no chat quanto deu Hzão. Professora Roberta? Então, eles vão cortar, fazer a multiplicação em cruz que você não gosta de falar. Não gosto. Mas que eu gosto. Isso mesmo. Então, o produto dos meios igual aos produtos dos extremos e falar o valor do H. Então, a gente volta em um minuto e meio. Qual é o valor do H? Hzão? Qual é o valor do H? Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto